Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o meu dedo Pra curar o seu tédio, proar os seus amores, não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai ficar agora sempre, termone muito ao bom já Não, não, não Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda Não me esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o meu dedo Pra curar o seu tédio, proar os seus amores, não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai ficar várias vezes, telefone muito não pode chamar E aí Eu sou o meu telefone E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.